Boa tarde a todos, o que me motivou a escrever esse livro foi um episódio crítico, um momento mais, que eu posso dizer, terrível da minha vida, que foi a fase da depressão profunda, fase essa que eu nem imaginaria e estaria aqui. Foi episódios terríveis da minha vida, foram todos desesperados que me fizeram escrever. Ao invés de eu transformar minha história em algo que eu poderia ter tratado, há tanta coisa pior nesse mundo, porque você sabe, a depressão, ela quando entra numa pessoa, vai sair, você tem que ter muita dedicação, não basta ir para psicólogas, psiquiadas, tomar medicamentos, você tem que ter força de vontade de sair. E eu já estava nessa há muitos anos, foi quando eu decidi dar um baixa. Foi numa madrugada, por volta de umas três horas da madrugada, eu decidi escrever esse livro, decidi demonstrar, transformar a minha depressão, minha ansiedade em poesia. Transformei minha história em poesia e hoje estou aqui para contar a história e para provar um exemplo de um milagre. Espero que... aqui... você... você... Obrigado.